Não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser votar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então hoje é um dia de festa, sobretudo como resultado de uma guerra em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais de uma guerra. A primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é que vítimas preferenciais de guerra, crianças e mulheres. Israel não está mirando em crianças e mulheres de propósito. É óbvio que morrem civis e infelizmente morrem civis em guerras, principalmente em guerras assimétricas em que um dos lados se esconde atrás de civis. Isso é muito triste e já cansei de falar nas minhas redes sociais que toda criança e mulher palestina, todo civil palestino que morre é triste demais. Israel não buscou essa guerra. Essa guerra começou com o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Aí sim foi o Hamas que mirou preferencialmente em jovens, em mulheres, em crianças, em pessoas de idade. 900 civis israelenses foram assassinados. Dos 1.200 mortos em Israel, 900 são civis. Isso é o primeiro ponto. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Isso não é verdade. E isso é uma coisa muito importante. O presidente da república precisa ter a responsabilidade de dar informações corretas, legítimas, verificadas. A assessoria dele precisa ajudar ele a não mentir ou dar informações falsas. A guerra no Iêmen morreram mais de 300 mil habitantes do Iêmen. A guerra na Síria morreram mais de 600 mil pessoas. Incontávelmente mais mulheres e crianças e desaparecidos. A região de Dalfour, a região do Saar Ocidental, a região do Iraque, a região do Afeganistão. As guerras no Oriente Médio foram infinitamente mais mortíferas do que o infeliz combate e guerra entre Israel e o Hamas atualmente. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas. Porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Aqui tem dois aspectos importantes. Ele está comparando as ações do Hamas com as consequências das ações de Israel. Isso é incomparável. Qualquer pessoa que junte um mais um igual a dois, qualquer pessoa que entenda minimamente de estratégia militar, de relações internacionais e do realismo, entende que qualquer democracia que fosse atacado, se o Brasil fosse atacado agora por um poder estrangeiro, que está num território alheio, entrasse no Brasil, matasse 30 mil brasileiros, sequestrasse 7 mil pessoas, levassem 5 mil reféns, porque esse seria o número proporcional à população do tamanho do Brasil, eu duvido, e a maior parte das pessoas decente, duvidam que o Brasil não ia reacionar. Ia atrás dessas pessoas, ia atrás desses terroristas que fizeram essas ações, sequestraram, mataram, mutilaram, degolaram os seus cidadãos e foram embora do território nacional soberano do Brasil. Então não, não é verdade que as ações de Israel estão e podem ser igualadas às ações do Hamas e nem as consequências delas. Israel já mostrou, já provou por inúmeras vezes e de diferentes formas, com vídeos, com áudios, com relatos, com testemunhos, com investigações, com interrogatórios de membros do Hamas que disseram o que eles foram fazer em Israel, qual era a missão deles, matar civis. E o segundo aspecto que ele fala aqui, que é importante, ele fala que não tem critério. Não é verdade. Israel está tentando seguir todas as regras internacionais de combate, fazendo muito além do que a lei internacional diz para ser feito num conflito armado, principalmente num conflito armado assimétrico, em que o outro lado não cumpre nenhuma resolução internacional, nenhuma convenção internacional. E aqui eu sou obrigado a citar a Convenção de Genebra de 1949 e a Convenção de Genebra de 1977, aonde diz claramente o que pode e o que não pode fazer. E eu convido o presidente da República a ler o artigo 57 da Convenção de Genebra de 1977, que diz exatamente o que pode ser um alvo, o que não pode ser um alvo, qual é o efeito colateral que esse alvo pode causar, não pode causar, diante do problema de um grupo terrorista controlar a força, uma região com dois milhões de habitantes e usar esse território e essas pessoas como escudos humanos para atacar o território alheio, soberano, de um outro país e matar os seus cidadãos. Não há nenhuma outra alternativa para o fim do Hamas na faixa de Gaza. Quem fala em cessar fogo precisa vir junto com uma proposta de desarmamento do Hamas, de desramaznificação da faixa de Gaza e do retorno de todos os reféns israelenses. Aí sim, o cessar fogo pode acontecer uma hora depois. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Que tal talvez fazer uma crítica antes de criticar Israel, que está se defendendo dos ataques do Hamas? Já foram mais de 9 mil foguetes lançados contra Israel, contra a população civil israelense, e só não morreram milhares de israelenses, porque Israel investe bilhões de dólares para proteger os seus cidadãos com mísseis antiaéreos, bunkers, alarmes, sirenes. E aí eu faço uma provocação, que é uma provocação legítima. Cadê a crítica ao Hamas? Quem iniciou esse conflito é o Hamas. Quem matou civis israelenses de propósito como alvos pré-estabelecidos foi o Hamas. Eu acho louvável falar de processo de paz e de cessar fogo, mas sem uma solução para a existência de um grupo terrorista genocida, que age como os nazistas agiram na Segunda Guerra Mundial para perseguir judeus. Sem mencionar a responsabilidade desse grupo e jogar nas costas de Israel, um país democrático que está se defendendo. Isso o presidente da república não deveria fazer. O Brasil é um país democrático, o Brasil é um país de todos os povos, o Brasil quer ser líder mundial de processos de paz, e não é passando o pano para o Hamas que o Brasil vai estar e conseguir preencher essa posição. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Eu acho louvável essa parte de primeiro salvar as mulheres e as crianças e depois brigar com quem tiver que brigar, como ele menciona no final do vídeo. O Hamas deixou os civis saírem do norte da faixa de Gaza? A gente tem relatos e vídeos que mostram que o Hamas está impedindo que o resto da população civil da faixa de Gaza, que está no norte da região, deixe para o sul da região. Israel teve que proteger os corredores humanitários com tanques para impedir que o Hamas atire morteiros e snipers, matem a população civil de Gaza que está tentando deixar a região. Tem postagem nas mídias sociais do Hamas pedindo para a população, até mesmo obrigando, ameaçando a população civil de Gaza para não deixarem o norte da faixa de Gaza. As pessoas precisam entender, isso inclui o presidente da república, de que o Hamas tem interesse que morram a maior quantidade possível de civis na faixa de Gaza. Porque isso vai dar a sobrevivência do grupo, porque a pressão internacional será tal que Israel vai ter que chegar a um cessar-fogo aonde o Hamas continua existindo na faixa de Gaza. E se o Hamas continuar existindo na faixa de Gaza, isso é ruim para os palestinos, isso é ruim para um futuro Estado palestino, isso é ruim para a paz mundial, isso é ruim para a segurança internacional, isso é ruim para os israelenses e palestinos que querem tanto e precisam tanto viver em paz e segurança, cada qual no seu território. Obrigado a todos.